E é uma parada que o Mateus sempre fala, o Tiriri ele é um cara que quando gosta de você ele te abraça, quando ele não gosta de você, aí naquele dia eu falei assim, pô, esse espírito gostou de mim, já me passou um remédio no primeiro dia, tá certo que me deu uma porrada primeiro, né? E depois, mas o Caveira ele já, naquele culto, naquele culto de chama dinheiro, foi festa de marabou final do ano, festa de marabou e sete saia. Que tava rolando muitos atendimentos, lá na chácara, que tava rolando muitos atendimentos. Aí até, alguém levou uma menina pra falar com o Caveira, aí a menina ia abrir a boca pra falar e falou assim, antes de você começar a falar com eu, antes de você começar a falar com eu, deixa eu perguntar um negócio pra você. Cheirou assim, ó, cheiro de suicida do caralho, hein? Porra, puta merda, velho. Aí a menina começou assim, ó. Aquela apada da porra. Eu também acho que esse tipo de manifestação é muito mais... Aquele monte de negócio que você botou na mão, olhou na frente do espelho, botou dentro da boca assim, aí deu uma gargalhada pra menina. Vai morrer com aquilo não. Já de ser burra, aquilo só vai levar você pro hospital. E a menina tinha tentado suicídio uma semana antes, velho. Eu acho também que esse tipo de manifestação assim é muito mais efetivo do que um espírito ficar ali machucando vidro, comendo lâmina e tal. É quando o cara vira e manda a real. Ele vira e fala assim, ó, você tá fazendo isso, isso e isso, tá errado. Entendeu? Ele deu o problema e deu a solução, né? É, não, e aí conversou com a menina. Não vale a pena você fazer isso, por causa disso, disso, disso. Quer ver onde tem espírito mesmo? Que você fala, caralho, aí tem. Vê a vida da pessoa, mano. A vida da pessoa. Só que quando eu falo vida, algumas pessoas podem entender só de parte financeira. Não, vê a vida. A vida da pessoa. Como aquele cara era, como aquele cara está hoje. Isso pra mim é o que importa. Não importa se eu tiririvim lindo, maravilhoso, um chapéu desse tamanho, com a pena plumosa. Isso aí não importa de nada. Não vale de nada. Isso aí é indumentária. Vem tudo de império. Vem tudo de império, lindão. Isso aí é indumentária, cara. Isso aí é indumentária. Quer ver se ali tem mesmo? Porra, ali tem diabo, mano. Ali tem Exu de verdade mesmo. Ali tem Pombageiro de verdade. Vê a vida da pessoa. Tá andando? Tá indo bem? Houve uma transformação. Na vida da pessoa, eu, pós Kimbanda, eu sou outra pessoa, velho. Sou outra pessoa. Me tornei um cara totalmente equilibrado. Me tornei um cara que, tipo, os meus conceitos de felicidade hoje são totalmente diferentes. Os valores mudaram. Os valores mudaram. Não que, ah, porra, o Matheus era um cara retardado, louco. Não. Não era. Só que era um cara, tipo, que em alguns pontos você via que estava faltando aquele aperto ali no parafuso, sabe? Porque estava escoando. Não, cara, e a gente vê, assim, com a prática aí, é assim, não é ter entrado para Kimbanda ou ter simplesmente iniciado em Kimbanda. É com a devoção àquele espírito, com a parceria de vida, né? Que a gente estava falando agora há pouco, com aquele espírito. Você vê que você tem conquistado coisas, não só a nível financeiro, que você jamais imaginaria que você ia conquistar. Bons amigos, boa família, boa saúde. A cabeça boa para resolver os problemas. Não é que os problemas vão subindo na sua vida, mas uma boa cabeça para resolver os seus problemas, tá ligado? Os conceitos, para mim, de prosperidade e equilíbrio, eles têm diversos pontos. Equilíbrio. Para eu ser uma pessoa equilibrada, eu acho que eu tenho que ter um bom entorno, uma boa família. A minha esposa tem que estar bem, minha filha tem que estar bem. Meu trabalho tem que estar bem. Eu tenho que estar bem, cara. Equilibra isso. Todas as partes estão ali, bacana. É equilibrado, mano. Entendeu? A minha balança não pode estar pensa para um lado, por conta de uma defasagem em determinado aspecto da minha vida. E eu, quando vejo, após o meu processo de iniciação, lógico que não é dia para noite, né? É um trabalho que você vai fazendo junto à sua espiritualidade e junto à tradição a qual você pertence, que tem que te mudar. Alguma coisa tem que te mudar para melhor. Se você está na mesma merda, você está no lugar errado. Se você se iniciou e está na mesma merda, alguma bosta fizeram com você. Ou então, você está fazendo tudo errado. Se você se iniciou, se você fez alguma coisa dentro de algum culto, sua vida caiu, declinou e não volta nunca, merda tem. E aí tem uma parada de que quando a gente começou a falar da época que eu comecei a procurar quimbanda, né? Você começa a olhar, cara, uma das coisas que é uma dica aí para a galera que está querendo... Eu quero começar, eu quero saber, eu quero iniciar em quimbanda. Olha para essa família. Olha para as pessoas dessa família de quimbanda. E vê como é que está a vida dessas pessoas. É lógico que você não vai ter acesso a como está a vida íntima, mente falando. Mas dá uma olhada por alto e vê se essas pessoas estão envolvidas em treta o tempo todo. Vê se essas pessoas estão sempre doentes. Se essas pessoas estão, sei lá, mendicando aí nas redes sociais. Se essas pessoas vivem arrumando confusão. Vê como é que é essa família. Porque se você está iniciando, você está entrando em uma família. Você está entrando em uma família, você dá uma olhada primeiro em como é que é a panela deles, como é que está essa família. E se você entrar em uma família, você vai beber da mesma fonte daquela família. Se está todo mundo bem, a possibilidade de você ficar bem também é grande. Se está todo mundo, se é um bando de brigão que vive rachado entre eles mesmos, ou que vive arrumando treta com outras pessoas, que vive, porra, tomando, dando problema de 7-1 na internet. Então, já sai fora, cara. Já sai dali mesmo, tá ligado?